Bom, você tem três filhos, Marisa, o Júnior e a Denise. Eu perguntei do teu coração como é que anda, porque nós estamos agora em contato com o Dr. Linel Biazzotti e ele vai fazer uma explicação interessante. Você sabia que o infarto no homem, o sintoma no homem é forte? Então o homem sabe que está infartando. A mulher não tem esse sintoma e ela também pode estar infartando. O Dr. Linel Biazzotti vai explicar para a gente esse detalhe que é de grande importância. Agora, por que a mulher tem sintomas diferentes do homem? Isso já são dados que estão chegando a nós nos últimos anos e que nós estamos considerando muito importantes. Por exemplo, a anatomia da mulher é diferente do homem. A mulher tem artérias mais finas e artérias que obstruem com mais facilidade, junta placas de gordura com mais facilidade. A mulher tem também um coração que bate mais rápido, entendeu? A frequência cardíaca da mulher é maior que o homem. E a mulher tem um hormônio chamado estrogênio que atua, entendeu? De forma diferente, atuando inclusive no limiar da dor do paciente. A mulher suporta mais dor. E a mulher não valoriza tanto a dor, entendeu? Como o homem. Porque o limiar de dor da mulher é diferente. E dizem que esse hormônio estrogênio atua também no limiar da dor da mulher. Então, são fatores importantes que a gente leva em consideração toda vez que nós estamos analisando ou examinando uma paciente do sexo feminino. Entendeu? Agora, no geral, os fatores que levam ao infarto, tanto no homem como na mulher, são os mesmos fatores. E todos eles, tanto no homem quanto na mulher, têm que ser considerados importantes. Eu já citei, vou repetir. História na família de infarto, entendeu? Se tem história na família de infarto, em pessoas mais jovens, até 50 anos, entendeu? Na mulher e até 40 anos no homem, é importante. Se tem histórias de diabetes ou se o paciente é diabético, é importante. Se tem história de pressão alta ou o paciente é hipertenso, é importante. Se o nível de colesterol é elevado, é importante. Se é fumante, é importante. Se é obeso, é importante. Se não faz atividade física, é importante. Se é um indivíduo estressado, ansioso, é importante. Então, no geral, o que eu quero dizer é que tanto o homem tem que ser considerado, entendeu? E analisado, examinado. Mas a mulher pode ter um sintoma diferente e, por ter sintoma diferente, não é diagnosticado com a mesma frequência com o homem. E, com isso, a mulher perde tempo em questão de tratamento. O que eu disse há pouco, é importante atender, fazer o diagnóstico precoce e tratar o mais depressa possível. Essa questão de doença silenciosa, que se comenta muito, é exatamente isso. Aquela paciente que pode ter um infarto sem dor nenhuma, mas pode também ter um infarto com sintomas que não são os sintomas que nós estamos acostumados habitualmente encontrar no dia a dia nos pacientes, principalmente os homens. Bem, o doutor Lineu Biazzotti acabou explicando para a mulher a sintomatologia é mais amena, mas ela também pode infartar. Então, quando tiver algum sinal meio diferente, tem que procurar o seu médico, né? E o homem, bom, o homem já sabe aqueles sinais tradicionais. Estou recebendo aqui, Tonhão, na nossa ficha que em 1962, você jogou contra a seleção brasileira em Serra Negra. Na época, era o melhor time do Brasil. Então, nós tivemos aqui o Ismael, você, o goleiro Toninho, Tonhão, Dudu, Jurandir e Rodrigues, Peixinho, Laerte, Parada, Bazena e Bení. Que é aquela escalação que você falou agora há pouco aqui. O melhor time da época jogando contra a seleção brasileira. Vamos treinar a seleção, não vamos jogar. Não é brincadeira. Então, gente, quando a gente fala de Ferroviária, de ontem, a história da Ferroviária, esse time Grenat maravilhoso, está no coração, é porque tem história. E agora com o presidente Juninho, os demais diretores, conselheiros, esses jogadores aí que estão se multiplicando, tomara que a gente chegue lá. A confiança existe. A Araraquara precisa voltar a ter a alegria de receber aqui grandes partidas, né? Grandes partidas. E a Ferroviária tem que ser grande, grande o suficiente. Não é fazer como o comercial está fazendo agora, como o Botafogo, porque entra e sai, não dá. Nós temos que entrar, demorou para voltar. Então, temos que voltar e ficar. E ficar com honradez, com dignidade, com garra, com determinação. É isso que nós precisamos da nossa querida Ferroviária. Meus amigos, nós estamos hoje com muita alegria recebendo o Tonhão, o Antônio Fácil, grande back central. Ele que realmente honrou a camisa número 3. Pascoal Gonçalves da Rocha, um camarada que é amigo do Tonhão, amigo de um monte de jogador, amigo de Araraquara, um camarada que ama o esporte em todos os segmentos, o amador, o infantil, o mirim. Pascoal, você fala e a gente vai ouvir com muito carinho. Alô, amigo Tonhão. Aqui quem fala é o seu amigo Pascoal, de vários tempos, que eu vi você jogar desde o tempo do Atlética. Você veio de Baté, jogou no Atlética, jogou na Hada também de Araraquara, e depois foi para a Ferroviária como profissional, né? Primeiro time você jogou na Hada, depois foi para a Ferroviária. Aí estão as fotos aí, que você jogou na Ferroviária em 59, time que pegou o terceiro lugar no Campeonato Paulista. Em 62, jogou contra a Seleção Brasileira em Serra Negra. Um jogo treino, Seleção Brasileira que tinha os grandes jogadores como Garrincha, Pelé, Didi, Amarildo e outros. Aqui está o Tonhão recebendo um troféu das mãos do Peixinho, homenagem na sala de reminiscência esportiva. Aqui está o Tonhão jogando no amador de Araraquara na Atlética. Está aqui o seu grande amigo, Geraldinho Cataneu, Antoninho e Jaime. Tonhão jogou muita bola na Ferroviária, marcou muitos gols de falta, de pênalti. Era o ídolo da Ferroviária na época. Tonhão como pessoa foi muito estimado na Vila Xavier com o Palácio das Tintas. E Tonhão tinha muita amizade com Milton Neves. E tem muita amizade com Milton Neves até hoje. Grande locutor do futebol paulista e brasileiro. Eu vou mandar um abraço para o Tonhão e a TVA com esse programa, que está muito bonito. O programa está muito falado na cidade. Eu, como o Pascoal Gonçalves da Rocha, não perco nenhum programa de sexta-feira à noite. Muito bom. Esse é o grande, Pascoal. O programa realmente é na sexta-feira à noite, mas é reapresentado no sábado ao meio-dia. Sábado ao meio-dia. O Wilson Silveira Luiz, lembra do Wilson Luiz, narrador esportivo e tal. Ele também tem um recadinho especial para o grande Tonhão. Paulese, um abraço. Antes de mais nada, parabéns pelo Paulese Entrevista, que está resgatando pessoas que fizeram e que continuam fazendo a história da nossa querida Araraquara. Parabéns. E hoje, o focalizado do programa é uma pessoa muito conhecida, contribuiu sobremaneira, dentro das suas atividades, para construir a história de um clube de futebol, de uma sociedade. Ele que foi comerciante vitorioso. Mas no futebol se notabilizou, revelado pela ferroviária, onde no tempo em que o futebol, aquele nosso saudoso futebol, futebol ofensivo, futebol arte, tínhamos um goleiro, dois zagueiros ou dois backs, né? Três no meio de campo, o trio intermediário e cinco na frente. Houve, na época, técnico que não fazia questão de que o time tomasse cinco gols, mas tinha que fazer seis do outro lado. Então, o nosso homenageado de hoje, um grande amigo nosso, ele foi do tempo que o futebol era assim. E ele era um zagueirão, um becão, né? De espera, limpador de área, limpador de trilho. Resolvia, realmente, a situação. Como havia muita ofensividade, o zagueiro central, principalmente, o pessoal que trabalhava na zaga, tinha um papel muito importante, preponderante. porque, contando com a costumeira habilidade dos avantes adversários, o zagueirão, o becão, de espera, tinha que ser resoluto. Rápido, rasteiro, como se diz na gíria. E o nosso homenageado de hoje, do programa Polésia Entrevista, é o Antônio Fácil. O Toninho, tempos da ferroviária, Toninho. Depois do Palmeiras, Tonhão. Deixou marcado, indelevelmente, o seu nome na história do futebol, da ferroviária, da sociedade esportiva Palmeiras, como comerciante que foi durante muitos anos. E, ó, um detalhe importante, participação maravilhosa, lá na Beneficência Portuguesa, como um dos seus provedores, trabalhando, principalmente, numa época de reorganização da Beneficência, ele teve um trabalho muito importante, que o digam os diretores da Beneficência Portuguesa. Portanto, Polésia, eu me sinto muito feliz, muito gratificado, de poder ter esta oportunidade, e, em público, cumprimentar, e, realmente, participar dessa festa gostosa, que é essa do resgate de um ser humano extraordinário, que é o nosso querido Antônio S. Fácil. O Toninho da Ferroviária, o Tonhão da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Tonhão do Palácio das Tintas, o Tonhão, frequentador assíduo lá das noitadas, principalmente sextas-feiras, às noites, no happy-out do Clube 22 de Agosto, o Tonhão do Palmeirinha, da Vila Xavier, ele constituiu, isso é muito importante, gente, uma família maravilhosa. Formou seus filhos, né, tem médico, tem industrial, tem assistente social, o resultado de que, realmente, foi um cidadão, é um cidadão, que tem vida regrada, organizada, e, principalmente, constituída, essa saúde dele, essa vida particular dele, constituída para a formação do quê? Dos seus descendentes. Através dos seus exemplos, de garra, tenacidade, de luta, de trabalho, de honestidade, o Tonhão formou uma família maravilhosa. Eu estendo os meus cumprimentos, agradecendo mais uma vez por ter participado, estar participando desta, dessa entrevista com o Tonhão, eu cumprimento todos os seus, seus filhos, seus descendentes, realmente, a família do Tonhão, é uma família espetacular. O Tonhão da Sociedade Esportiva Palmeiras, e, acima de tudo, um grande amigo de todos nós. Muito bom. Fala bem esse menino, tem futuro, né? É. O Wilson Luiz. O seu filho tem um recadinho especial para você. Vamos ouvir o Júnior. Eu fui chamado aqui para falar sobre o meu pai. E o que eu tenho para dizer do meu pai é o que eu acho que todo filho deveria falar do seu pai. Eu tenho orgulho de ser filho dele e eu tento fazer da minha vida um pouco do que ele passou para a gente. Então, vamos pensar assim, tudo que eu sou eu devo ao meu pai. Ele me deu amor, conforto, estudo e o caráter que eu tenho veio dele. Eu me contento em dizer o seguinte, se eu conseguir fazer para a minha filha 50% do que ele fez para mim, eu me dou por realizado. Mas, a grande coisa do meu pai é você, se você quiser saber o que é o meu pai, é você ir no jogo da ferroviária com ele. É uma experiência impressionante. Nós já tentamos várias vezes ir no jogo da ferroviária, ele nunca chega até o campo para assistir o jogo. Ele é parado por todos, todos querem conversar com ele, todos lembram da história dele no futebol. E eu acho que isso é o legado do meu pai. Ele é uma pessoa que se dedicou a tudo que ele fez, o máximo. Ele foi um jogador de futebol excelente, se dedicou ao máximo. Ele foi um comerciante excelente, se dedicou ao máximo. Foi um pai e um marido excelente. E depois do falecimento da minha mãe, hoje ele é um marido excelente para a segunda esposa dele. Então, eu acho que a palavra que resume a vida do meu pai é dedicação. Parabéns, pai. Opa! Quenta coração, hein, meu? É? Coisa bonita, hein? É. Coisa bonita. Eu sinto que... Não, mas ele... Ô, Tonhão, como é que a gente chora baixinho? Saindo lágrima dos olhos. Bendita lágrima. Só isso. Bendita lágrima. É. Eu vou agora chamar a tua enfermeira, a tua mulher, a tua esposa querida, a sua parceira extraordinária e ela tem um recadinho especial para o seu coração. Olha a diva chegando aqui. Bom, eu estou aqui presente para fazer uma declaração de mais amor para o meu marido, que é um homem maravilhoso, um pai maravilhoso, com marido sensacional, um bom esposo, sou muito feliz com ele todos os dias. É um homem muito honesto, tem muitas... As amizades dele é muito sincera e é uma pessoa, assim, muito querida nessa cidade. E como marido, então, é uma pessoa sensacional mesmo. Sou muito grata a tudo que eu tenho na vida com ele. Em todos os dias da vida eu tenho que agradecer a Deus por esse marido maravilhoso que eu tenho. É um homem, assim, que todos os dias ele levanta de bom humor, está sempre bem humorado, com todo mundo, sempre calmo, muito alegre. Uma pessoa que transmite uma mensagem, assim, de paz e amor para todo mundo que está ao redor dele. E eu quero mandar um beijo bem carinhoso para o meu marido, né? e a gente se dá muito bem mesmo, sou muito amada e um beijo bem carinhoso. É, um beijo carinhoso. E ela declarou publicamente aí que não tem nada para reclamar, que você é excelente, é muito amada. Eu só estou preocupado dela fazer essa propaganda sua, Toninho, ou não? Não, é bom assim as outras vêm em cima. E bom, Dona Diva não faz muita propaganda, não faz muita propaganda. Já falei para ela, mas essa fala muito bem de mim, chove, mulher tem, tem 10 mulheres para cada homem no Brasil, hein? Vamos ver como é que está a síntese daqueles que disseram para o Toninho, para o Tonhão, para o Toninho Fácil, que ele realmente é o cara. Toninho como pessoa foi muito estimado na Vila Xavier com o Palácio das Tintas. Através dos seus exemplos de garra, tenacidade, de luta, de trabalho, de honestidade, o Toninho formou uma família maravilhosa. Tenho orgulho de ser filho dele e eu tento fazer da minha vida um pouco do que ele passou para a gente. Então, vamos pensar assim, tudo que eu sou eu devo ao meu pai. Que é um homem maravilhoso, um pai maravilhoso, com marido sensacional. Tonhão, aí é a síntese da turma que falou direto para o teu coração. Gostou do programa? Ótimo. Gostei sim, porque é bom de vez em quando dar uma aparência em algum lugar. E olha, e por outro lado, Araraquara te estima, te admira até hoje, Toninho, porque o que você escreveu são capítulos importantes da história do futebol de Araraquara? O futebol da ferroviária. Então, todos esses capítulos a gente guarda no coração, né? Lógico. Araraquara te estima, te admira e te respeita. Eu digo uma coisa só para você. Eu sempre, eu sou ibateense de nascimento, mas de coração eu sou araraquarense. Araraquara, para mim, foi uma das coisas mais importantes na minha vida. Porque eu adquiri amizade e também o futuro meu, né? Porque eu fiz o futuro aqui dentro de Araraquara, com futebol, com loja, porque se eu tivesse só jogado futebol, aí teria um outro problema. Não estaria como estou hoje, numa situação melhor, que eu não sou nada de rico, nada, mas tem uma situação razoável, que é onde eu procuro manter o que eu ganhei. Só isso. Antônio Fácil, Toninho, Tonhão, grande jogador da ferroviária, a gente queria que você assinasse ali, no sol. É o sol da amizade, do carinho, da fraternidade, e é o sol dos protagonistas que fizeram a nossa história, a história de Araraquara. Então, Tonhão, coloca o teu nome aí no sol, porque você fez, participou da história da nossa gloriosa ferroviária, Associação Ferroviária de Esportes. Um time que foi fundado pelo Antônio Tavares Pereira Lima. Opa! E continuou tendo grandes presidentes, grandes jogadores, e que hoje está aí, voltando para a elite do futebol de São Paulo. E a gente queria agradecer o Tonhão, a família do Tonhão, e dizer que esse espaço, como disse o Wilson Luiz, de resgate da história, é um espaço que a gente quer agradecer. Agradecer de coração aberto a Jesus, ao nosso Deus, a grande chance, a grande oportunidade de falar sobre amor, de falar sobre a construção de uma obra, de uma grande obra, porque cada um tem uma grande obra, tem uma missão pela frente. Então, obrigado, Senhor, e até a próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto